eu não posso deixar eu ainda não tenho todas as informações sobre esse caso eu estou falando com a vítima eu estou tentando avaliar o que está acontecendo deixa eu ler a história aqui para vocês que surgiu de um tweet hoje de manhã que foi esse tweet aqui urgente, Alexandre Moraes impõe ordens de prisão sem fronteiras um cidadão norte-americano na verdade é uma cidadã residente dos Estados Unidos é alvo de um mandado de prisão expedido pelo ministro Moraes em fevereiro ou seja, isso é reparem como isso é antes, não é que ele está aumentando o tom agora, isso é antes dos desdobramentos que a gente começou a construir lembra, a gente foi no congresso dos Estados Unidos e teve Chris Smith em março o Elon Musk foi em abril e agora a gente vai ter, as coisas estão andando antes disso, olha como é que a gente estava sem qualquer notificação a pessoa em questão descobriu um mandado através de um link divulgado nas redes sociais porra, mandado de prisão você tem que fazer carta rogatória, pelo amor de Deus, Alexandre o motivo do mandado foram notícias fraudulentas nas redes sociais bem como o uso de passaporte americano para entrar e sair do país apesar de possuir dupla nacionalidade, a cidadania americana isso está errado, a cidadania americana se sobrepõe à cidadania brasileira de acordo com a legislação americana tanto faz a legislação americana de acordo com a legislação brasileira se sobrepõe à cidadania brasileira não existe isso, isso é absolutamente irrelevante pessoal mas isso sim é relevante a pessoa reside nos Estados Unidos e se vocês forem ver o mandado de prisão, está aqui data de validade e essa parte aqui é interessante olha aqui observo isso a decisão é do Alexandre Moraes está dito que é do gabinete do Alexandre Moraes eu, Paulo, abri o mandado de prisão e li o mandado de prisão original eu sei quem é a pessoa abri o mandado de prisão original e li, está lá isso tudo é real eu desconfiei um pouco eu sou uma pessoa cética vocês sabem disso eu demoro a acreditar nas coisas mas a autenticidade do mandado e o teor do que está escrito aqui eu confirmo observo que a investigada insiste no descumprimento de decisões por mim anteriormente proferidas ao continuar divulgando notícias fraudulentas nas redes sociais que decisões? você entregou as decisões por carta rogatória como manda a lei? não? então você está agindo à margem da lei pessoas que residem no exterior só podem receber decisões judiciais por carta rogatória não tem esse negócio de decisão judicial que eu mandei por whatsapp ou sei lá o que não, meu filho você tem que seguir a lei você é um escravo da lei oi eu vou ter que parar o vídeo só pra te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei pra vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o Locals onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de whatsapp só pros patronos além de fazer reuniões de zoom mensais comigo pra gente discutir a situação do Brasil e do mundo se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado e claro que você não poderia proibir ninguém de divulgar a notícia que você considera fraudulenta bem como se utiliza de parta a porte internacional pra ingressar e sair do país sem submeter as autoridades nacionais o que já constitui motivo suficiente pra decretação da prisão preventiva de acordo com que lei porque de fato a lei de imigração diz que você deve usar o passaporte brasileiro pra entrar mas não diz que isso implica em prisão muito menos prisão preventiva aí ele justifica a preventiva no código de processo penal se revela necessária pra segurar a aplicação da lei penal garantia da ordem pública garantia da ordem pública escreveu qualquer merda e eu tanto digo que escreveu qualquer merda que no mandado judicial no mandado judicial ele fala do crime de fake news que simplesmente não existe no código penal ele fala sobre a não utilização do passaporte mas ele tipifica o crime porque você é obrigado a tipificar o crime no mandado como incitação e associação criminosa é claro que não cabe prisão preventiva obviamente não cabe prisão preventiva mas uma das coisas que é mais fundamental nessa história é o seguinte a atuação da moça é fora da jurisdição do Alexandre de Moraes ela mora nos Estados Unidos nenhum ato praticado fora da jurisdição do juiz pode ser punido é a história que a gente discutiu e que o Elon Musk está falando dos juízes que acham que tem jurisdição internacional infinita e mais e mais se as redes dessa pessoa já se encontram há muito tempo bloqueadas então o desespero do Alexandre é o que? que as pessoas estão acessando o Twitter dela por VPN e é por isso que eu falo que você tem que ter um VPN se o Alexandre morre de pavor morre de pavor do VPN você tem que ter VPN mas cria-se aqui um novo desgaste um novo ponto de desgaste porque agora ele foi em cima de uma cidadã americana a quem o Congresso dos Estados Unidos tem o dever de proteger então eu convidei esta moça a submeter o testemunho dela por escrito ao Congresso dos Estados Unidos e caso seja confirmada a audiência que nós teremos ou quando na verdade não caso mas quando seja confirmada a nossa audiência o depoimento dela constará como cidadã americana sofrendo o que se chama de repressão transnacional só pra você saber Alexandre dá uma pesquisada no Google tem um projeto de lei em vias de ser aprovado no Congresso com o apoio da esquerda Congresso dos Estados Unidos criminalizando os governos que fazem repressão transnacional que é exatamente isso que você está fazendo e para não haver dúvida será e ai de quem fizer vejam as sanções procura lá Transnational Repression Bill por incrível que pareça quem está patrocinando essa Transnational Repression Bill é o McGovern teu amigo que barrou a nossa primeira audiência porque essa lei que está sendo criada para impedir a repressão transnacional que acontece pela China pela China só que vale também para o Brasil então digo esse caso será levado ao Congresso e é um novo ponto de desgaste e é o que eu vou dizendo e ai o cara vai se afundando vai se afundando e vai se afundando e vai cavando o problema eu já não acho que ele teria feito isso agora eu não acho eu particularmente não acho posso estar enganado pois bem eu não acho